Música É isso é bom né, é uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça legal, onde você tem que definir entre os melhores e é isso que a gente vai fazer, quem realmente se apresentar em melhores condições é o que a gente vai levar para o jogo. O Márcio, foram três zagueiros praticamente que você jogou fora de casa contra a equipe do Boa, o Matheus Monsini mostrou um bom futebol ali pela esquerda também, o Milita também seguro e o Felipe na direita. É momento de mexer no time agora, jogando dentro de casa contra a Portuguesa, a Portuguesa que não vive um bom momento, mas sempre foi um adversário perigoso contra o Botafogo e Ribeirão Preto. Ainda não definimos né, então a gente está tirando as primeiras impressões, como que o time vai reagir, dentro das opções que a gente tem testando todas, para que a gente possa chegar a uma conclusão, o que seja o melhor para o Botafogo. Com relação a esses jogadores que chegaram, você já tem a disposição o Léo Silva, já tem a disposição o Lelevo, e agora o Thiago Marques acabou chegando, deve também estar em condições, porque trabalhando com um registro mais fácil, porque ele estava aqui no estado de São Paulo, o Botafogo pode ter novidade de segunda-feira na tarde? Pode, pode ter sim. Eu acho que todos eles estão no mesmo patamar, e como eu falei anteriormente, o que se apresentar melhor dentro dos treinamentos, o que nos der uma confiança maior, é o que a gente vai colocar para o jogo. O Cláudio Silva já vem treinando há alguns dias, sob o seu comando, como você está avaliando esse atleta? É um jogador muito rápido, um jogador que tem a sua velocidade e o seu ponto forte. E é um dos setores que a gente precisa dentro dessa competição, por isso trouxemos um jogador da característica do Cláudio Silva para nos ajudar. Bom, Márcio, sobre o adversário português, tem um técnico também experiente, o Jorginho, tem o atacante Nunes, que vem atuando no segundo tempo das partidas, tem que você falar um pouquinho também do adversário. A portuguesa cresceu muito na mão do Jorginho, a gente sabe que vai ser um adversário difícil, já foi para o Ipiranga no jogo passado, conseguiram vencer aos 41 minutos, então a gente sabe que vai enfrentar dificuldade, mas diante da nossa torcida, a gente espera com o apoio da nossa torcida, a presença dela, para que possa nos ajudar em conseguir essa vitória. Como administrar o grupo? A gente sabia que o Botafogo precisava de reforços, o Botafogo teve muitas bases, muitas saídas, de repente chega três jogadores de uma vez, e pode até ser que chegue mais alguém. Como administrar o seu grupo dentro de uma condição de que não apalhe ninguém, de que ninguém fique militrado, por estar chegando mais jogadores, mais concorrência, o tal do perder o grupo, como que você age quando acontece essa situação da chegada de novos jogadores? Eu acho que é agindo com honestidade, mostrando realmente que está sendo escolhido os que estão em melhores condições. Então é dessa forma que eu tento sempre fazer, e por isso realmente a gente tem uma ascendência ao grupo muito boa. Márcio, nesse retorno, o Botafogo vem mostrando bom futebol e conseguindo os pontos com os concorrentes diretos à classificação. Agora o Botafogo tem uma sequência de dois adversários que não vivem um bom momento. Tem a portuguesa, no estado de Santa Cruz, que é a penúltima colocada, e depois o Guaratinho Netac, que é a última colocada. O jogo será realizado no estádio Frederico Dalmaso. O que você fala dessa sequência de jogos e também da mudança do estádio para a Sertãozinho? Eu acho que a gente tem que pensar de jogo a jogo. Agora o jogo mais importante para a gente é o da portuguesa, e a partir do momento que nós passarmos por esse jogo, e a gente vai começar a pensar no próximo, senão a gente começa a pensar no outro jogo e esquece desse daqui, que é o mais importante. Ô Márcio, com relação ao time em si que vai atuar na segunda-feira, a gente sabe que pelo fato do jogo ainda ser segunda, você ainda tem treinamento amanhã, tem treinamento domingo, você pretende definir a equipe e o esquema de jogo que você vai adotar até quando? Olha, eu vou usar esses dois dias para poder realmente olhar o máximo possível todos os jogadores e aí poder definir a equipe. Então, creio eu que no domingo eu devo definir. O fato de você jogar na segunda-feira, a rodada toda já ter se consumado, você acha que isso daí é favorável ou depende dos resultados? É, são duas coisas distintas. Quando os resultados vão de encontro ao que você quer, se transforma um dia excelente. E às vezes quando não é, joga mais uma pressão em cima ainda do nosso time. Então, são coisas que é difícil a gente falar se é bom ou não é. Creio eu que vai ser bom. A gente tem sempre que acreditar no melhor possível. Então, vamos acreditar que vai ser bom. Com relação a essa negociação última agora, você tinha como opção o Rafael Lucas, acabou não acontecendo em função de problemas do passado do Botafogo, o que impediu o coletivo da liberação do atleta e a chegada do Thiago Marques. O que você fala desse atleta? Eu sei que você tem muito contato com o atleta, tem muito conhecimento da carreira, ajudou muito o jogador. O que você fala da chegada do Thiago Marques para o Botafogo? Olha, o Thiago é um jogador que vai nos ajudar bastante. É um jogador que tem uma qualidade muito grande, um jogador muito alto, tem 1,92, vai acrescentar muito também em termos de altura para o nosso time e vai nos dar uma opção muito grande no ataque, porque é um jogador que, mesmo sendo alto, é um jogador rápido, um jogador que joga do lado e joga como referência e isso aumenta muito as nossas opções. Um jogador que joga do Thiago Marques para o Thiago Marques. Um jogador que joga do Thiago Marques para o Thiago Marques para o Thiago Marques. Um jogador que joga do Thiago Marques para o Thiago Marques para o Thiago Marques. Um jogador que joga do Thiago Marques para o Thiago Marques para o Thiago Marques para o Thiago Marques para o Thiago Marques.